Música A saudade andou diante e através do som da minha voz No seu falo mais antigo fez mil versos a falar de nós Trouxou de mim a vontade sem ouvir sequer os meus lamentos E por capricho a maldade correu comigo a cidade até a outros momentos Já me deixou, foi-se logo o demor A saudade que chamei maldita já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não brilha Já me deixou, foi-se logo o demor Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Sem o próprio pão Ao ver de voltar para mim Nem sempre a saudade é triste Nem sempre a saudade é para o idoso Se em paga a saudade existe Mas a saudade não dói tanto para voltar Mas enquanto tu não vinhas Foi tão grande o sofrimento meu Pois não sabia que tinhas Em paga a saudade minha Mas saudades a Deus Já me deixou, foi-se logo o demor Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou, foi-se logo o demor Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar A mim